Em junho de 2020, o Supremo Tribunal Federal restringiu a realização de operações em favelas do Rio de Janeiro durante a pandemia. Hoje, a Corte atribuiu uma data para julgar essa ação, conhecida como ADPF. Direto então para Brasília, a repórter Janaína Camelo chegando com ela. Quando começa esse julgamento e qual o significado dessa ação para a população? Boa noite para você, Janaína. Bem-vinda. Pois é, Tiago. Boa noite a você também. Boa noite a todos que nos assistem. Pois é, foi marcada para o dia 13 de novembro, né? Já no mês que vem. Ali na segunda semana, no mês que vem, o início desse julgamento, que é uma ação aí que busca reduzir a letalidade nas operações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro. Essa da tela foi marcada pelo relator dessa ação, que é o ministro Edson Fachin. A ação que ficou conhecida aí como ADPF das Favelas. Ela foi ajuizada, Tiago, ainda lá em 2019, durante a pandemia, pelo PSB, questionando aí, o partido estava questionando medidas de segurança por parte do governo do Rio de Janeiro, frente aí a recorrentes violações de direitos humanos por parte das forças policiais do Rio. E aí, esse julgamento, marcado agora para o dia 13 de novembro, vai analisar primeiro o mérito dessa ação. Porque já tem decisões aqui do SF, como você disse, no âmbito dessa ADPF, né? Das favelas, como, por exemplo, em 2020, como você lembrou, foi decidido aqui pelo Supremo, que essas operações nas comunidades do Rio de Janeiro só podem acontecer isso durante a pandemia. Foi a decisão na época que, durante a pandemia, só poderia acontecer em casos excepcionais e sempre ali acompanhado do Ministério Público. Depois também ficou decidido que essas operações devem cumprir algumas regras, como, por exemplo, o uso ali de câmeras nos uniformes dos policiais e também nas viaturas. Essas operações, Tiago, elas nunca foram suspensas, nunca foram proibidas, né? Elas somente foram restritas aí, foram reduzidas devido a uma necessidade, né? Ali de cumprimento dessas decisões do Supremo, né? Então, na semana passada, representantes do setor produtivo do Rio de Janeiro estiveram aqui no STF, numa reunião com o ministro Gilmar Mendes e pediram ali, entregaram a ele uma carta, pedindo que os ministros julguem improcedente essa ADPF, alegando aí que ela tem aumentado a criminalidade no Rio de Janeiro, em especial na capital que tem prejudicado aí a economia do Estado. Quem recentemente também fez críticas a essa ADPF foi o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, na semana passada, quando ele comentou aquela operação na favela de Israel, né? Para combater, por exemplo, organizações criminosas aí que roubam cargas na favela, inclusive acabou ali resultando em três pessoas mortas, né? Na Avenida Brasil, e ele disse o seguinte na ocasião, que o Rio de Janeiro tem cumprido 100% o que manda a ADPF, mas que os efeitos da decisão do Supremo no âmbito dessa ADPF têm fortalecido grandes instituições criminosas ligadas ao tráfico de drogas. Tiago. É isso, Janaína Camelo, com as informações do Judiciário, até daqui a pouco, e daqui a pouco a gente vai falar também mais sobre a violência no Rio de Janeiro.